Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Caraca, mano, olha onde eu passei e o cara me deu um tiro, mano. Olha aí, não. Não. Não, segura, velho, segura que você vai tomar snipada agora, em 3, 2, 1. Cai na água, velho, cai na água, é a melhor coisa, mano. Olha o cara na sua frente aí, velho, tem dois na sua frente, velho. Minha nossa, papai do céu. Eee, papai, me dê, papai. Ah, tá bom, segurei pra você voltar. Valeu, velho, você é o cara, você é meu herói. Vou bater. Um Snap embaixo de você, Segueta. Tá aqui embaixo de nós aqui, mano. Olha lá, olha lá. Eu não vou atirar porque eu não tenho munição, mano. O que é que o Segueta tá fazendo ali, gente? Tá fazendo par-cu, mano. Tá fazendo... Olha o Segueta. Olha lá, mano. Olha que engraçado. O que é que tá caindo? Não, não acredito, mano. Não, pior que eu acredito nisso. Continuem na pressão. Eu queria entender o que que ele foi fazer lá embaixo, mano. Ele não caga na entrada, ele caga na entrada. É, mano. Olha lá, Jeff. Você tá de sniper ali, Jeff? Eu tô de sniper ali. Eu fui lá pegar o dinheiro do cara. Ah, pra merda, Segueta. Ah, mordei seu pai na bunda, mano. Tá difícil? Toma um greia. Não, o negócio tá tão difícil que nem o duro resolve, mano. Entendeu? Então... Não, olha onde o bonequinho de seda do Segueta foi. Ô, Segueta, eu não tenho jeito desse jeito, não, mano. É sério, viado. Não, mas você é o bichão. Não, não, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Não, não, não. Já matei, mano. Vamos subir, agora é hora de subir Agora é hora de subir Vai, vai, vai Tem cara, tem cara, tem cara Vai vir aqui Vou ver, vou ver Vamos subir O Segueta conseguiu fazer Olha lá, Segueta Pode ficar quietinho aqui que o ataque pega nós não Matei um na mina Eu matei um na mina lá na caixa Olha aí que eu tô olhando aqui Olha a escada, olha a escada De novo, ataca, ataca, ataca Vamos pro Tone, vamos pro Tone Vai pegar ele Ah, tinha outro lado, mano Tinha outro lado, mano Vambora, 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 vambora Vambora lá, lá mesmo, lá mesmo O cara tá seguindo aqui, padre Não importa agora Baixa confirmada Já sei o resto do tempo Eu só tava querendo Aqui, padre, aqui, padre Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho É, não, tem munição aqui, ó Tem arma aqui, ó Bolhudo? Mano, cadê vocês, viado? Tô aqui, pai Mano, sobe aqui Que aqui tá cheio de arma Aqui em cima, aqui, mano Ah, aqui Vem, vem, vem Tem uma escada aqui, ó Tem uma escada aqui E uma escada aqui, ó O cara tá aqui embaixo de mim É ali no fab, que é ali no fab, que é ali no fab, veja aqui É, mas vai ir pro Soldado inimigo chegando O cara tá aqui Salvante aí, ó É louco, mano Ataque de roteiro alinhado em ação É, vai Tua mãe é minha Vem vocês aqui Vem, vem um de vocês comigo aqui agora Tô em cima, Fabio? Tô em cima, Fabio? Tô em cima, Fabio? Tô em cima, Fabio? Tô em cima Tem uma escada aqui, Fabio, ó Ah, tá aí, olha É doido, mano Ah, olha esse cara De arma branca, aí, mano Tá que ver se ela se você fez Tira esse cara Tira esse cara Tira esse cara Obrigado.